Sim, Francisco, foi muita droga, isso corresponde a um terço de toda a droga desse tipo que foi apreendida no ano passado. Essa aí foi até agora a maior apreensão de entorpecente acontecido aqui em Codó em relação a questão desse tipo de droga que foi crack. E isso mostra a habilidade, a destreza de todos os PRFs, são sete rodovias que passam aqui dentro desse Maranhão, rodovias federais, todas são bem patrulhadas. E a gente vai mostrar mais uma vez o tanto de droga nesses vídeos que foram enviados para a nossa redação. Esses vídeos foram feitos pelos próprios policiais rodoviários federais do Maranhão e mandaram aqui para a gente. Vamos acompanhar um pouco desses vídeos, você vê a dificuldade que os policiais rodoviários tiveram para carregar duas pessoas para carregar tanto de entorpecente de cocaína pura. E aí já são os policiais fazendo o teste, comprovando realmente que era a pura cocaína. E agora você vai ver através dessas fotos também oficiais da Polícia Rodoviária Federal, olha o tanto de droga que já estava embalada. Segundo informações, as formas que elas foram embaladas de cores, formam aí a questão de que área ela veio e de qual tipo de traficante é. Cada um deles tem uma espécie de uma cor. Então eles enrolam de papel alumínio, de várias cores para se identificar realmente de qual região está vindo e de qual pessoa está levando isso aí. Agora vocês vão ver essas duas fotos também, são da Polícia Rodoviária Federal. Esses são o motorista e o passageiro que estava dentro do caminhão, aonde estava toda essa droga. Aparentemente, como é que chegaram, a Polícia Rodoviária chegou aí a esse mais de 445 quilos, quase meia tonelada de cocaína. Na BR-230, na região de Balsa, os patrulheiros notaram que um caminhão estava andando lentamente na via e que os pneus dos caminhões estavam muito baixos. E aí foi feita a verificação, aparentemente ela estava carregada, estava carregada de soja, mas aí o motorista nada, vamos dizer, ficou nervoso. E aí os patrulheiros levaram para fazer o transbordo dessa soja, estava com mais de mil quilos a mais e quando descobriram, já num fundo falso, dentro de uma parte do caminhão, por debaixo da soja, toda essa droga. Aí a casa caiu para o motorista, como vocês viram agora há pouco as fotos dele lá na delegacia da Polícia Civil de Balsas, dentro ainda da Polícia Rodoviária, ele foi levado para lá. Essa droga, ela saiu aí, eles abasteceram, segundo informações, aí em Tocantins, a soja, mas o carro, ele estava vindo da região do Mato Grosso e o destino seria aí os horizontes de Fortaleza. Agora imagine, Francisco, esse caminhão, ele passou por várias bases da Polícia Rodoviária Federal, várias bases e nenhuma dessas bases, quando eles passaram, os policiais não tiveram a destreza. E mais aqui já no Maranhão, eles se depararam com a vigilância permanente do olhar clínico aí da Polícia Rodoviária do Maranhão. Inclusive, o motorista chegou até a dizer que passou, chegaram até a abordar eles em um ponto de Polícia Rodoviária Federal, já no estado de Tocantins, mas foi só apenas para verificar a carga, não tiveram o olhar mais atento como da Polícia Rodoviária Federal. Como vocês já viram os vídeos, reveram de novo aí as fotos, nós tivemos aí também uma fala do inspetor Adel Barbosa, que falou sobre essa apreensão e do cuidado que a Polícia Rodoviária Federal do Maranhão vem tendo, e parabenizando aí todos os policiais da região de Balsas pela grande apreensão. Vamos acompanhar o que o inspetor Adel Barbosa falou para a gente, mandou esse vídeo para a gente. A PRF do Maranhão trabalha de forma a combater com veemência o crime de tráfico de drogas do nosso estado. Os policiais são especializados em encontrar essa droga, por mais que esteja escondida no famoso Mopó, o policial consegue verificar através de indícios e encontrar essa droga. Então, o nosso recado é que não entre nesse mundo, não seja um escravo do tráfico, não vire mula, eles oferecem um valor, como foi oferecido para esse caminhoneiro, um valor atrativo, um valor alto, porém, a consequência da lei, após ser preso com tráfico de drogas, a consequência é muito alta, é muito forte, a lei do Brasil é severa e você responderá criminalmente por esse crime. Então, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu, ano passado, retirar, só em cocaína, mais de uma tonelada e meia. Agora, com essa apreensão de quase meia tonelada, o nosso número aumenta cada vez mais, então, a gente está, dessa forma, auxiliando toda a sociedade maranhense e buscando o melhor para a saúde pública do nosso Estado. Agora, toda essa droga já foi encaminhada para outro local, não foi divulgada o local, porque ainda não foi calculada o valor exato de tanta essa droga. Mas, segundo informações, Francisco, nós tivemos, conversando com um policial, um quilo, um quilo da substância que produz a cocaína, ela está num valor aí de uns 200 a 250 reais, isso só o quilo. Aí, se calculando, imagina quanto se vai dar, quanto foi dado aí de prejuízo para os traficantes dessa droga. O motorista disse que ele ia receber 30 mil reais para transportar a soja. Segundo ele, ele não sabia que dentro desse caminhão que ele está transportando a soja teria entorpecente, mas a polícia de lá não acredita. Acredita que ele estava, esse dinheiro, esses 30 mil reais, é para que ele transportasse realmente a droga. O motorista foi indiciado por tráfico de droga, ele já passou pela audiência de custódia, permaneceu presa e agora só um bom advogado pode realmente soltar esse motorista. Parabéns aí à Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, parabéns aí aos policiais rodoviários da região ali de Balsas, por ter esse olhar clínico e olhar vibrante, né, e dar essa resposta e um prejuízo muito grande para os traficantes do Brasil. Francisco? Fisca. Fisca.